Enquanto acendes o fogão para fazer um café, uma erupção solar atinge uns impressionantes 100 km de altura. Enquanto trocas mensagens com os teus amigos, um polícia em Houston negocia com um grupo de terroristas e salva a vida a 20 reféns. E no momento em que brincas com os teus filhos, o mandorim encontra precisamente o que faltava para as crias se sentirem aconchegadas no ninho. A toda hora acontece algo de extraordinário no mundo. E tu não o vais perder. Odisseia. Em busca do extraordinário.